olá meu nome é cristiano marcel professor de matemática vamos resolver essa questão de geometria pano onde ele quer saber a medida desse x aqui desse segmento sabendo que abcd é um quadrado ou seja os seus quatro lados são congruentes seus ângulos são iguais a 90 graus posso dizer então que esse lado congruente a esse lado congruente a esse lado que é congruente a esse lado mas antes eu quero te pedir aquele like maravilhoso inscreva-se no canal não deixe de acionar o sininho que ele vai te dizer que toda semana cara duas três quatro vezes por semana tem vídeo novo aqui no canal a gente agradece sim de coração também não se esqueça de ir lá no meu instagram cara lá tem dica de matemática todo santo dia mas vamos nessa se ele é um quadrado eu vou colocar aqui ó esse ângulo valendo 90 graus aqui ó de boa porque é um quadrado na quadrado esses ângulos todos aqui são iguais a 90 graus tão beleza vou colocar aqui direto assim beleza aqui ó show agora imagine o seguinte se eu chamar esse ângulo aqui de alfa queridão e queridona esse ângulo aqui vai ter que ser 90 menos alfa vamos colocar aqui até eu vou colocar um pouquinho mais acima sabe aqui esse ângulo aqui vai ser 90 menos alfa e se aqui é 90 aqui é 90 pense comigo cara vamos 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 chamar de 90 menos alfa não vou chamar de beta tá bom a beta pronto se esse ângulo aqui é alfa e aqui é beta e esse ângulo 90 o que eu posso afirmar cristiano você pode afirmar que alfa mais beta é igual a 90 graus ou seja eles são os complementares como a soma dos ângulos internos de um triângulo da sempre 180 já tem 90 nesse triângulo aqui aqui é beta então esse aqui tem que ser alfa porque porque alfa mais beta soma dos dois como eu havia dito da 90 graus e já tem 90 a soma dos ângulos internos é 180 que é 90 alfa beta logo a soma deles tem que dar quanto 180 já tem 90 aqui a soma desses dois tem que dar 90 mas se anteriormente esse aqui era beta então o outro só pode ser alfa beleza eu vou dizer que esse lado do quadrado está valendo a e esse lado aqui também está valendo a querido aqui é 90 aqui é alfa opa eu posso afirmar então que esse ângulo aqui vai ser beta agora vamos pensar juntos esses dois triângulos aqui que eu tô pintando de vermelho esse triângulo tudo que eu tô pintando de vermelho e esse todo triângulo que eu tô pintando de vermelho eles são congruentes são sim sabe porquê eu vou colocar aqui esse esse vértice aqui valendo h por exemplo tá então eu e esse ponto aqui valendo p então eu posso afirmar que o triângulo ap d de dado vamos colocar aqui é o triângulo ap d é congruente ao triângulo h d c por que que eles são congruentes o que que eu posso afirmar que esses dois triângulos são triângulos congruentes por lado ângulo perdão lado ângulo não entendi cristiano sempre que num triângulo você tenha ângulo alfa lado a ângulo beta aqui eu tenho ângulo alfa lado a ângulo beta vendo ângulo lado ângulo ângulo lado ângulo isso é uma forma de você mostrar que dois triângulos são congruentes aqui no nosso canal tem várias questões tem vários vídeos falando de congruência de triângulo o lá na playlist é a geometria básica então é top cara eu falo passo a passo pra você então se eles são iguais vão vocês são congruentes pense comigo esse aqui é o menor lado ele vale 3 esse aqui também vai ter que valer quanto 3 porque ele está oposto ao ângulo alfa então oposto ao ângulo alfa tem que dar o mesmo valor então esse lado aqui tá valendo 3 esse 3 ficou feio vou botar um 3 melhorzinho beleza esse lado aqui tá valendo 3 mais 1 que é 4 se esse pedaço vale 4 e ele está oposto ao ângulo beta oposto ao ângulo beta nesse triângulo vai também ter que valer 4 legal beleza agora eu vou vir aqui e vou traçar pra cá humm que beleza né será que eu consigo achar o valor desse y claro só jogar no teorema de pitágoras nesse triângulo verde vamos jogar comigo y ao quadrado é igual ao quadrado da hipotenusa igual a soma dos quadrados dos catetos né y ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 1 ao quadrado 16 né vamos colocar ali 4 ao quadrado vai dar 16 deixa eu colocar aqui beleza y ao quadrado é igual a 16 mais 1 que vai dar 17 então y é igual a raiz quadrada de 17 show de bola mas questione a gente quer o valor de y de x né y não inventa não deixa eu te dizer uma coisa não deixa eu até mudar a cor aqui pra você entender melhor tá quando você tem um retângulo precisa ser quadrado não tá um retângulo qualquer se você tem um retângulo como esse que eu vou desenhar aqui pra você e você marca um ponto interno nesse retângulo aqui no canal a gente já fez coisas muito parecidas com essa tá cara e como eu te falei no instagram tem muita coisa disso aqui você pode não saber se teorema aqui sabe mas eu vou te falar aqui agora querido se eu pego um ponto p e marco aqui por exemplo esse ponto aqui é um ponto p tá aí vou marcar aqui uma outra distância do outro vértice vou marcar aqui uma outra distância desse vértice aqui vou marcar uma distância desse vértice aqui eu vou dizer que essas distâncias valem vamos botar aqui é aqui está valendo a opa aqui está valendo a aqui tá valendo b aqui tá valendo c e aqui tá valendo d sempre que isso ocorre sempre você tem um ponto interno você pode seguir a linha assim ao quadrado mais seu quadrado assim ao quadrado mais seu quadrado é igual agora segue a linha aqui ó seguindo a linha você vai colocar que é igual a b ao quadrado mais de ao quadrado alguns chamam isso de ter de um de um nome determinado e sabe mas se não tem nome e a gente chega aqui através de um teorema esse sim a gente chega assim isso aqui através do teorema de pitágoras isso aqui não é o teorema de pitágoras não tá você chega nessa igualdade através do teorema de pitágoras repito você não chega através disso isso aí não é o teorema de pitágoras você chega através dessa igualdade veja se eu não tenho agora pra gente pensar melhor vê se eu não tenho justamente essa situação aqui ó esse aqui esse aqui esse aqui esse aqui e esse aqui e é justamente que eu vou aplicar lá né cara vamos lá então ó x ao quadrado mais 4 ao quadrado vamos botar aqui ó x ao quadrado mais 4 ao quadrado vai ser igual a y ao quadrado só que eu sei que é o y ao quadrado né aqui ó o y ao quadrado vai ser raiz de 17 ao quadrado mais na mesma direção eu tenho 3 ao quadrado que beleza e lá vamos lá então aqui x ao quadrado 4 ao quadrado da 16 do outro lado tem um raiz quadrada de 17 ao quadrado da 17 e 3 ao quadrado vai dar 9 quando você resolve isso aqui se vai achar passando 16 para lá diminuindo né ficar 17 mais 9 que dá 26 menos 16 vai dar 10 e se x ao quadrado é igual a 10 com a bola de x é a raiz de 10 a gente matou a questão a pau matou assim fizemos uma questão bonita dito assim com tranquilidade com respeito né cara show de bola não esquece então mais uma vez eu te peço não se esqueça de se inscrever no canal e também de acionar o não esqueça de se inscrever no canal e também de acionar o sininho forte abraço até o próximo vídeo